As férias escolares chegaram e junto a preocupação de muitos pais irresponsáveis é que a internet é um dos principais passatempos, mas acontece do limite de tempo diante das telas, seja um celular, um tablet ou um computador, não ser respeitado. Os médicos dizem que problemas de saúde podem surgir. A Ana Clara trabalha com a internet há oito anos. A digital influencer de Patinga sabe que com a evolução da tecnologia é impossível às vezes proibir o acesso dos filhos às telas digitais. Porém, ela conta que coloca limite em determinados momentos. Eles são crianças, eles precisam brincar também, mas a gente tem aquele controle de tudo que eles vão fazer ali no telefone. A Ana Clara também conta com o apoio do marido que supervisiona rigorosamente o acesso dos filhos à internet. O Luca, que é o meu mais velho, ele já tem o seu Instagram, TikTok, tudo quem fez fui eu. Tanto que eu coloco lá o meu perfil e o perfil da minha esposa como monitorando. Então eu tenho acesso a tudo dele. Eu entro no TikTok, eu entro no Instagram, eu vejo as mensagens, eu vejo quem manda mensagem. Então eu vou lá bloqueando, eu vou tirando se tem alguma coisa. Eu fiscalizo toda vez que ele posta alguma coisa. Então eu estou sempre olhando, cuidando da vida do perfil dele. As telas, como por exemplo, celulares e tablets, podem ser uma solução importante para entreter crianças e adolescentes neste período de férias escolares. Mas a falta de supervisão tanto dos pais quanto responsáveis pode ser prejudicial para a saúde dos menores. Segundo essa neuropediatra, o uso abusivo das telas digitais pode gerar prejuízos no desenvolvimento cognitivo e físico de crianças e adolescentes. Uma piora de agitação psicomotora, a criança fica mais agressiva, mais irritada, deixa a criança com dificuldade, com prejuízo do sono e com alteração da fala e da interação social. A especialista ressalta que a Sociedade Brasileira de Pediatria estipulou limites adequados para cada idade, para que as crianças e os adolescentes possam fazer o uso das telas de forma saudável. Abaixo dos dois anos, na verdade, é zero horas de tela. Quando eu falo em tela, eu falo em celular, computador, tablet, televisão, videogame. De dois a cinco anos, ela nos orienta no máximo uma hora de tela por dia, sempre supervisionado. E de seis aos dez anos, duas horas de tela. E de onze a dezoito, no máximo três horas de tela. Lembrando que as crianças não devem virar à noite jogando videogame e sempre serem supervisionadas quanto a isso. E a necessidade de envolver escolas na promoção de segurança digital é imprescindível. As escolas deveriam trabalhar mais isso com os pais durante as reuniões, fazer esse tipo de alerta? Com certeza. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de promover essas informações, de deixar esses pais informados do prejuízo que está trazendo para as crianças em relação ao uso excessivo de telas, a gente precisa fazer sim, a gente deve informar.